e isso vai fortalecer seus joelhos cartilagens e ligamentos se você sente dor nos joelhos tendões ou ligamentos tem dificuldade de subir escadas seus ombros e cotovelos dói e seus joelhos estralam com facilidade então você precisa ver o vídeo de hoje nele eu preparei cinco dicas que ninguém te conta para te ajudar a fortalecer os seus joelhos e ainda uma receita para você tomar que vai te ajudar a melhorar a sua dor no joelho e já me conta em qual joelho você sente mais dor no joelho direito ou no joelho esquerdo olá 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 seja muito bem-vindo ao fazendo em casa da minha casa para sua casa hoje você vai conhecer algumas dicas para fortalecer os seus joelhos inevitavelmente a idade acabará chegando para a maioria das pessoas o que significa perda de memória terá metabolismo mais lento e dores musculares e nas articulações como os joelhos e para te ajudar a manter suas articulações longe da dor confira as dicas que eu preparei para você no vídeo de hoje e que ninguém te conta o número 1 você precisa se manter hidratado é essencial que você beba água todos os dias e mantenha-se hidratado isso ocorre porque o seu corpo contém líquido sinovial que lubrifica e reduz o atrito entre os tecidos ea cartilagem portanto manter o corpo hidratado sintetiza o líquido sinovial e posso garantir que nada tem um gosto melhor do que um bom copo de água fresquinha quando você está com sede em um dia quente de verão concorda comigo e no inverno você ainda pode fazer o uso de um chá para se manter hidratado e ainda aquecido beber água também ajuda a melhorar a sua função cerebral e também o seu humor se você tende a se sentir com dores de cabeça ou enxaqueca beber água pode ajudar a aliviá-lo a água também ajuda a aliviar a constipação diminui o risco de pedras nos rins e pode ajudar na perda de peso então o que que você está esperando para tomar o seu copo de água aumente a ingestão de vitamina c ao aumentar sua ingestão de vitamina c você vai impedir o processo que causa inflamação no seu corpo as melhores fontes de vitamina c são morangos brócolis laranjas tomates que podem não estar no topo da sua lista de alimentos preferidos mas seus tendões e desligamentos com certeza vão adorar a vitamina c também é um poderoso antioxidante que pode melhorar o seu sistema imunológico fortalecer suas defesas naturais e isso ocorre porque os antioxidantes podem ajudar a proteger as células das moléculas nocivas essas moléculas nocivas são chamadas de radicais livres e a vitamina c pode também ajudar a diminuir a sua pressão arterial combater doenças cardíacas e diminuir ainda o risco de doenças do coração a vitamina c pode ajudar a prevenir a deficiência de ferro porque é essencial na produção de glóbulos vermelhos e ajuda a transportar oxigênio por todo o corpo você sabia que existe uma bebida natural excepcional que pode fornecer alívio e melhor a condição dos músculos e articulações isso mesmo e eu vou passar essa receita para você até o final desse vídeo então continua comigo aumente o consumo desses vegetais legumes ricos em enxofre são essenciais na formação do colágeno e outros nutrientes que os nossos ossos articulações ligamentos e tendões precisam quando o nosso corpo tem baixos níveis de enxofre o processo de reparação das articulações é mais lento e os vegetais ricos em enxofre também são ótimos para a saúde do coração são eles alho cebola cebolinha e alho poró se você quiser adicionar mais desses vegetais à sua dieta coloque sobre a salada ensopados sopas molhos misturem pratos de macarrão arroz e muito mais aumente sua ingestão de proteínas os nossos corpos utilizam a proteína para construir e reparar os tecidos os nossos cabelos e unhas são feitos com a mesma proteína ela é utilizada para fazer enzimas e hormônios estabiliza o açúcar no sangue e é um componente crítico de todas as células do nosso corpo não há como negar a proteína é poderosa e por isso ela deve ser incluída na sua dieta as proteínas fornecem ao nosso corpo aminoácidos necessários que sintetizam a gordura de cartilagem e também aceleram o tempo de recuperação de lesões a proteína vai ajudar bastante se você estiver tentando aumentar a sua força e os seus músculos ela é um alicerce na formação de músculos ossos sangue e a pele a proteína não apenas aumenta a massa muscular e a força mas também ajuda a manter a massa muscular quando você perder peso além de ajudar a melhorar as funções gerais do corpo e por último mas não menos importante acrescente azeite de oliva sua dieta o consumo de azeite pode minimizar os sintomas de inflamação o azeite de oliva extra virgem está relacionado à redução da dor crônica ele melhora a dor e a rigidez nas articulações em pessoas com artrite reumatoide faz bem para os ossos o consumo regular de azeite também favorece a saúde dos ossos a presença de óleo europeína colabora para aumentar a quantidade de osteoblastos as células que formam o tecido ósseo além disso a presença da vitamina k ajuda a manter os ossos resistentes a fraturas e veja agora o passo a passo para você preparar uma bebida natural para ajudar a fortalecer seus joelhos cartilagens e ligamentos você vai precisar duas fatias de abacaxi uma xícara de aveia uma colher de chá de canela em pó uma colher de chá de gelatina sem sabor uma xícara de suco de laranja natural uma colher de sopa de mel e coloque uma xícara de água comece cozinhando a aveia por cerca de 10 minutos depois deixe esfriar um pouco então coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma textura suave beba dois copos dessa bebida diariamente por 15 dias beba a primeira porção de manhã com estômago vazio ea segunda tarde após o almoço sim você pode manter essa bebida na geladeira e quando provar não deixe de me contar o que achou combinado se você chegou até aqui deixa para mim um emoji de coração nos comentários assim eu posso saber que você conheceu os cinco passos para fortalecer os seus joelhos e as suas cartilagens e se você gostou do vídeo de hoje aposto que vai amar esses dois vídeos que eu deixei para você aqui na tela é só clicar para continuar com a gente espero você no próximo vídeo combinado um beijo no seu coração e até lá tchau tchau